Agora que o susto passou, elas conseguem sorrir com facilidade. E não tem como não dar um sorriso diante dessa lindeza de bebê. A mãe da Manuela não estava em casa quando tudo aconteceu. Ela tinha ido marcar o teste do pezinho e da orelhinha da recém-nascida. Na volta é que recebeu uma ligação da irmã dela. Minha irmã me ligou falando que a neném tinha engasgado e estava levando ela para o Kaiser. Só que aí ela falou para mim, não, Neide, mas só que já está bem. Mas mesmo assim que você é mãe, sabendo que está bem, você quer estar perto, quer ver, né? As imagens mostram o momento em que a bebê recebe os primeiros socorros, na base do comando de divisas da Polícia Militar de Goiás. O soldado Alexandre, do COD, foi o primeiro que pegou a Manuela no colo e fez um procedimento que se chama manobra de Hayling. Depois que o bebê voltou a respirar, a cor da pele também foi voltando ao normal. Ela chegou roxinha, estava... Aí quando nós viramos ela assim, ó, ela pegou e deu uma gofada, um vomitar. E aí... Não tem outro banhinho dela, não? Só veio com esse. Só pegue com ele? Só pegue com ele? Ela estava em 10 dias. 10 dias. O soldado Alexandre ia participar dessa reportagem, mas teve que viajar a trabalho em uma operação do COD. Quem vai contar sobre esse trabalho cheio de emoção é uma outra militar que participou dos primeiros socorros, a sargento Caroline. E aí ele chegou com ela, né, sem roupinha dentro do carro e a gente viu aquela situação, achou até diferente. Falou assim, o militar com um bebê recém-nascido assim, tão novinho, chegou dessa forma. Mas a gente pensou assim, eu, sinceramente, a primeira impressão que eu tive, antes eu achei que era filho dele, depois que eu vi o bebê, eu falei assim, meu Deus, ele deve ter encontrado esse bebê em algum lugar, né? E aí ele chegou, não, esse bebê está sufocado, eu procedi os primeiros socorros. Durante o socorro, teve uma surpresinha aos militares. A Manu fez aquele cocôzinho básico na farda deles. Ele chegou com ela, ele já estava todo sujo, né? Que ela já tinha feito nele. E aí eu vi ele assim, que homem geralmente, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Bebezinho desse jeito, desse tamanzinho. Aí ele mostrou, ai, eu fiz assim porque ela está sufocada. Falei, não, me dá aqui que eu vou tentar limpar ela, né? Aí peguei, peguei a mantinha dela, fui limpar, aí foi, ela fez novamente, fez em mim também. Aí sujou a roupa, eu falei, nossa, tem que arrumar um lugar para poder limpar, né? Tadinha. A Manuela, essa coisa linda aqui, tinha acabado de tomar banho. Ela estava deitadinha aqui na cama, a vovó que estava trocando. E aí a dona Rosa percebeu que tinha alguma coisa de errado com ela, que ela não estava conseguindo respirar direito. Como é que foi esse momento? Vi ela só engolindo, só engolindo assim. Eu vi ela com dificuldade. É, com dificuldade de engolir. Eu falei, ué, só tinha enfiado uma perninha da calça. Aí eu fui, peguei ela e sacudei ela e saí correndo, de linha, de linha. Ela disse, ué, eu digo, a neném está engasgada de novo. Porque no domingo ela, foi no domingo, ela passou mal, né? E foi aquele desespero só. E aí, quando vocês viram a criança? Nossa, tem um batom de desespero tão grande, quando vem uma criança daquela mole, ela estava mole, o rostinho vermelho, eu fiquei, nossa, muito desesperada. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? E eu estava quase chorando, né? Eu vi uma criancinha assim, eu falei, pensando, a gente pensa no pior, né? Que a gente faz o quê? Aí eu lembrei que, nossa, eu acho que foi quarta, o Lóris, o bombeiro, estava ensinando uma técnica, mas ensinando como desengasgar uma criança. Eu fui tentar fazer, né? Ajoelhei, bati nas costinhas dela, mas eu vi que parece que não estava dando jeito, não. E eu saí correndo. Não deu muito certo. Não, eu vi que não estava dando certo. Eu corri e chamei o vizinho, falei, moço, tem que levar a nenha para o hospital. Aí eu dei para ele, ele bateu nas costinhas dela, não estava adiantando. Aí eu lembrei que o Códio trabalha aqui pertinho da gente. Eu falei, vamos para lá. O batalhão do Códio é bem aqui ao lado, praticamente, da casa deles. E aí, quando chegou lá, como é que foi? Você já chegou correndo com a criança? Ele apitava, apitava e não saía ninguém. O portão estava aberto. Eu falei, ele falou assim, desce e corre. Eu disse, eu ia educar com a nenenzinha peladinha, só com a mantinha, e corri, e corri. Aí eu vi o Alexandre, assim, só que a gente não conhece, de longe, vi um rapaz todo de pé. Aí eu falei assim, acho que ele está bem. Moço, só corre aqui, a nenenzinha está engasgada. E ele veio correndo. Aí eu falei, moço, só corre a nenenzinha aqui, que está engasgada. E dei para ele. Aí ele começou a fazer os procedimentos. Aí dessa hora para cá, eu nem peguei mais ela. Só acompanhando, só. E quando ela voltou, assim, que você viu que ela estava voltando a corzinha, a respirar, qual foi a sensação? Nossa, a sensação de alívio. A gente agradece muito a Deus, né? E o pessoal que ajudou, porque a sensação não é muito boa, não. Melhorou. Nossa, de graças a Deus que eu falei assim, agora, por mais que não está com os médicos, os enfermeiros, mas pelo menos tem alguém aqui que tem mais experiência, né? Foi um alívio muito grande. Agora você para de passar susto, viu? O que a Manuela expeliu pela boca e pelo nariz quando foi socorrida é líquido amniótico. É muito comum que mesmo depois do parto ainda fique um pouco desse líquido dentro do bebê. Por isso, para não passar um sufoco desse, é importante que os pais saibam o que fazer se acontecer algo parecido. E assim, manter a calma para poder agir. Você apoia a criança no seu antebraço, geralmente o antebraço mais fraco, que você vai usar a sua mão mais forte, com a cabeça ligeiramente para baixo, um pouco mais abaixo do que o restante do corpo. Para ficar mais firme, você geralmente apoia na sua coxa, para ficar mais firme, você vai apoiar seu antebraço na coxa e faz a mãozinha assim de concha. Essa técnica chama tapotagem, né? E entre as duas, as escápulas da criança, você vai dar leves tapinhas, assim, ou pressionar bem na região que é a do pulmão aqui, para poder, para aquele, o que está fazendo a criança engasgar, para sair, né? Aí você levemente, umas cinco vezes, para poder. Aí você volta a criança, limpa a boca, limpa a secreção, o nariz, que geralmente, se for um caso de sufocamento, que engasgou com leite, ou com a própria saliva, geralmente é o que vai funcionar, né? Com o coração aliviado, a Ivaneide agradece pelo empenho dos que se envolveram para salvar a vida da Manoela. O sentimento de alegria e agradecer o pessoal que ajudou a gente, que ela está bem, graças a Deus. Aí é só ficar de olho agora nela.